Nós estamos aqui no porto do Rio de Janeiro, é um dos maiores navios internacionais. Acabou de embarcar agora mesmo, nós tivemos a informação do capitão do navio. O navio é internacional, mas tem um rapaz que traduziu para nós, embarcou 2.500 pessoas agora. E vai embarcar mais, parece que 8 mil pessoas. Nós estamos aguardando, estamos mostrando a imagem do navio. Dá uma olhada só, olha só o tamanho do barquinho, olha só, olha. Lá em cima tem gente na janela. Vou mostrar agora, vem comigo. Tá vendo aí Juliano, olha que coisa linda. É muito grande. Tá com cara de ser alemão assim. Mas vamos ver, vamos ver aqui. Vamos mostrar aqui a praca da entrada, aqui do porto do Rio de Janeiro. Vai lá Juliano, mostra a região toda, aqui os prédios, bonito. Vai lá na frente, mostra os prédios. Depois volta e morre na praca. Olha que coisa linda. Vamos lá Juliano, olhando. Vamos lá Juliano, olhando. Vamos lá Juliano, olhando. Vamos lá Juliano, olhando.